O empreendimento habitacional do Parque Campo Bonito consta em 800 casas e 2.048 apartamentos populares. O projeto também inclui a construção de unidades escolares da rede municipal de ensino, uma de ensino fundamental e outra de educação infantil, além de uma creche. E tudo já está pronto para o início do ano letivo. A creche, de cerca de 990 metros quadrados, irá oferecer oito salas. Duas para crianças de até um ano, duas para crianças de 1 a 2 anos, duas salas que atenderão crianças de 2 a 4 anos e duas salas para pré-escola, crianças de 4 a 6 anos. Na escola de educação infantil, com cerca de 851 metros quadrados, serão disponibilizadas 6 salas de aula, sala de informática, pátio coberto, diretoria, secretaria, arquivo, sala de professores, almoxarifado, área de serviços e dispensa. E na escola de ensino fundamental, terão 12 salas de aula, auditório multiuso, biblioteca, laboratório, sala de informática, sala de leitura e pátio coberto. Os estudantes também contarão com uma quadra poliesportiva coberta. Segundo a Secretaria de Educação, desde o dia 4 de janeiro, as unidades escolares já estão recebendo as famílias e fazendo o cadastro, que é a primeira etapa para direcionar as matrículas de acordo com a idade das crianças e adequando a demanda. A data de retorno às aulas é dia 11 de fevereiro.